Por volta das 18 horas de domingo, a equipe da polícia militar e bombeiros foram solicitados a atender uma ocorrência de capotamento de veículo com vítima, na linha E, a cerca de 18 quilômetros do distrito de Riozinho sentido a Espigão do Oeste. Rapidamente, socorristas e policiais se deslocaram para o local e chegando lá, se depararam com a população resgatando o motorista de dentro do veículo. Foi feito contato a central de operação, que esse acidente haveria acontecido aqui na linha E, aproximadamente 18 quilômetros de Cacoalva. Quando nós chegamos aqui, por volta das 7 horas da noite já, foi constatada a situação, né? Quando todo o veículo estava aqui à beira da via, segundo as testemunhas populares aqui, os mesmos que viraram o carro, porque ele estava capotado com as quatro rodas para cima, no meio da via, como era o horário de fluxo, 6 horas da tarde, quando aconteceu o capotamento, pela eminência de risco de outros acidentes, eles desviraram o carro, fizeram contato com a central de operação, até que nós chegamos aqui para verificar e constatamos os fatos. Aí o bombeiro veio, né? Socorreu a vítima, que está com escoriações e sentindo fortes dores na parte da coluna, e socorreram para o hospital Euro de Cacoalva. O acidente aconteceu aqui na linha E, entre as linhas 13 e 14, sentido a BR-364, nas proximidades que dá acesso ao riozinho. O veículo ficou desta forma, totalmente destruído. De acordo com a polícia militar, o rapaz estaria retornando da cidade de Espigão do Oeste, onde teria levado uma amiga. Os policiais ainda relataram que o jovem era inabilitado. O condutor tem 23 anos de idade e, segundo o mesmo, informou que não tem habilitação. E, como foi constatado ali, ele perdeu o controle do veículo ali, numa curva, vindo a subir no barranco e capotar o veículo. Josimar relata ainda que, pela gravidade do acidente, o jovem recebeu um livramento divino. Quando vieram, escutaram o barulho, né? Do impacto do carro aqui chocando-se ao solo, que vieram constatar, ele já estava fora do veículo, já. Então, provavelmente, ele estava também constatado, assim, né? Dá a entender que ele estava sem um cinto de segurança, né? Então, assim, pela avaria que fez no veículo, tendo em vista que não foi visibilizado nenhuma fratura exposta nele, aqui só as correações, ele teve o livramento de Deus aqui nesse acidente ocorrido hoje.